Nossa, aquela música é linda. Meu coração deu PT. É, PT. Mas o que, peraí, o que significa PT, né? Não, tem o Partido dos Trabalhadores, isso a gente sabe, mas não é esse. PT, o que significa meu coração deu PT, né? É, perda total. Meu carro deu PT. Putz, bateu o carro, deu PT. Deu perda total. Então, PT é um termo muito usado aí pra perda total. Quando, tipo, já deu perda total. Não tem mais salvação, né? Apaixonou, meu coração deu PT. Deu perda total, né? Então, significa isso. PT significa perda total. Esse termo, essa gíria, esse termo, essa hashtag, né? É bastante usado aí quando a pessoa já não tem mais jeito, né? Apaixonou, não tem mais volta, né? Então, o como bater o carro. Putz, deu PT. Meu carro deu PT. PT significa perda total, tá? É isso. Significa, se você tem gostado aí, é, basicamente é isso. É pra gente dar um update aí, ficar atualizado dos termos, hashtags e coisas a serem usados. Se gostou, deixa o seu like no canal, se inscreva também no canal, clica no sininho pra receber os novos vídeos. Todos os dias um vídeo novo aí pra você ficar atualizado. Um ótimo dia a todos. Tchau, 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 tchau.